Um, dois, três... Bom dia, boa... Bom... Bom... Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Túlio Dias, eu sou editor-chefe do Cinema de Botecos E hoje a gente vai fazer um videocast bem cara de pau Sobre Oz, mágico e poderoso Prickle do mágico de Oz A direção ficou por conta do Sam Raimi Conhecido por ter comandado os três filmes do Homem-Aranha Que a gente assistiu nos anos 2000 Tobey Maguire e tal Só que antes dele ficar famosão com o Homem-Aranha Ele já tinha dirigido Uma Noite Alucinante Um clássico do horror, estrelado pelo Bruce Campbell Que por sinal, tá até nesse filme O Sam Raimi, assim como o Tarantino tem essa coisa com os pés O Sam Raimi tem com as mãos Na maioria dos trailers ou dos filmes do Sam Raimi Você consegue observar o momento que uma mão aparece e te ataca Talvez por essa razão a Mila Canis fica o filme todo com a mãozinha assim Em Oz não é diferente E até de uma maneira bem engraçada Eu acho que ele mesmo reconhece essa piadinha Na hora que aparece o nome dele nos créditos, você vê os dedinhos Bem divertido O Oz é estrelado pelo James Franco Já falei que tem a Mila Canis A Michelle Williams Namorados para sempre A Rachel Weisz Fonte da vida Dos versões favoritos O Oz, ele é um mágico charlatão Bem safado Ele costuma paquerar demais E ele acaba dando em cima da pessoa errada Aí um troglodita gigante Ficou meio chateado Com ele ter dado a caixinha de música pra menininha lá Falou Porra cara, você pegou a minha mulher Eu vou te transformar e empater Aí o que que acontece O Oz, safado Ele entra num balão e foge para um outro mundo E é legal falar que nesse momento todo O filme é todo em preto e branco Dá uma diferenciação bem legal Na hora que transforma Ele muda, né O próprio personagem fala Eu queria mudar, eu queria mudar No preto e branco Na hora que ele abre os olhos Tá tudo colorido É bem bonito isso Mas aí a história basicamente é essa O Oz é esse mágico da sedução Vai parar no mundo de Oz Eles acreditam que o Oz é o cara que vai resolver O Oz é o cara da profecia Ele é o escolhido Porra, nem fudendo o que ele é, cara Ele é do crime, cara Ele não tá nem fudendo pra isso Mas enfim, ele por conta do ouro envolvido E das três deliciosas opções femininas que ele tem Pra escolher no mundo fantástico de Oz Ele entra nessa de cabeça Muita gente comenta sobre a semelhança do Oz Com Alice no País das Maravilhas Que tinha boa atuação em 2010 Cara, é meio assim Não tem como fugir disso Porque a obra original Que restou no Mágico de Oz Já tinha influências escarradas Do Alice no País das Maravilhas Sabe? Então Se for pra copiar alguma coisa Copia alguma coisa legal O visual do Alice é interessante Foi uma merda Mas o visual é legal O Johnny Depp fantasiado de Madonna é engraçado Mas enfim, foi assim Ao invés de prestar atenção nesses detalhes O visual é o Alice Vale a pena prestar atenção Em outras pequenas referências Por exemplo O nosso macaco alado, um mensageiro Ele é tipo a versão inteligente do burro do Shrek Tem um momento do filme Que eu me lembrei do Noivo Neurótico e Noivo Nervoso Na hora que o Woody Allen espirra Eles tão lá brincando de cheirar farinha E o Woody Allen espirra no pó Tem um momento que lembra bastante isso Mas pode ser uma viagem Outra parte bem legal É reparar no design Dos edifícios lá da Cidade das Esmeraldas É bem influenciado por outro filme do Tim Burton O Batman, de 89 Que por sua vez já tinha inspiração em Metrópolis Nas construções, na arquitetura do filme E claro, a gente não pode deixar de falar Nas próprias referências do Mágico de Oz Eu quase chorei na hora que eu percebi Que o Oz estava andando pela estradinha de tijolos amarelos A famosa estradinha de tijolos amarelos Nós temos um momento que aparece um leão Os espantalhos Eles não estão vivos Mas eles têm uma função importante na história E o Homem de Lata Ele aparece de uma maneira sutil Digamos assim Se é que a gente pode considerar que ele apareça No mais, Oz é uma produção que irá divertir Especialmente o público infantil Justamente por conta das piadinhas A bonequinha de porcelana O próprio macaco alado A Mila Canis Com uma super caricatural assim Com a bruxa do inferno lá Ficou horrorosa Tudo bem, eu pegava ela mesmo assim Mas ela está horrorosa no filme Com o narigão verde Ela é toda verde, cara Eu não gosto de mulher imatura Sabe, não dá E por conta dessas piadinhas assim Dessa coisa Realmente dessa pegada infantil Eu acho que o Oz do Mágico Poderoso Vai conseguir acertar em cheio esse público E para a galera mais calejada Vocês, fiéis leitores, ouvintes E agora espectadores Provavelmente vocês gostarão também, cara Porque o James Franco está demais no filme Ele está muito engraçado Tem participação do Zach Graff também Uma coisa que eu gosto muito Daquela série Scrubs e Hora de Voltar Filmaço E a própria direção do Sam Raimi Embora meu amigo Daniel Corrêa não tenha gostado tanto da direção dele Eu gostei, cara É divertido É um filme para você assistir e se divertir E cumprir bem essa coisa Ah, eu não tenho a menor ideia Se você colocar um outro disco do Pink Floyd Ou sei lá qual banda A trilha sonora vai encaixar Eu não sei se funciona igual ao Mágico de Oz Tomara E aí E aí